Começou como um canteiro de obras. Isso foi há 11 meses. Agora, o campo de refugiados de Zatari é uma cidade, a quarta maior na Jordânia, com uma população de 110 mil sírios. No centro, um mercado criado por refugiados, para-refugiados, que foi apelidado de Shans Elize. Por aqui, é possível encontrar quase tudo. De sorvete a vestidos de noiva. Mas nenhum banco. Abdullah identificou essa oportunidade e abriu a única loja de câmbio de Zatari. Eu vim depois que minha aldeia foi bombardeada. Quase todas as casas na área foram destruídas. Isso nos obrigou a vir para a Jordânia. Em casa, eu trabalhava como taxista. A ideia para essa loja foi inspirada nos meus tios, que tinham uma casa de câmbio na Síria. Pensei que a loja poderia funcionar aqui por causa do grande fluxo de moedas de diferentes países. Refugiados no campo geralmente usam liras sírias. Mas os lojistas precisam comprar o material localmente em dinários, criando uma necessidade de troca. Em cada transação, ele tem um pequeno lucro. Mas abrir a loja não foi fácil. Eu trabalhei no campo por um mês ou dois. Foi difícil. Mas depois disso, eu economizei uma pequena quantia que usei para abrir essa modesta loja. Lojas como a de Abdullah estão em constante ameaça de ir à falência. Esse mercado só se mantém ativo graças ao dinheiro dos recém-chegados. Um campo de refugiados é um lugar de fluxo constante. As pessoas vêm e vão. Lojas abrem e fecham. E isso é o que dá ao campo a sensação de ser um lugar em constante mudança. Um campo de refugiados é um lugar para isso. Obrigado.